O ex-jogador e ex-presidente da UEFA, Michel Platini, foi preso essa semana, acusado de corrupção na escolha do Catar, como sede da Copa do Mundo de 2022. A FIFA teria até realizado reuniões secretas para encontrar um país substituto. Platini foi presidente da UEFA entre 2007 e 2015, quando foi banido do futebol por oito anos, por ter recebido o pagamento indevido do então presidente da FIFA, Josef Blatter. A pena foi reduzida para quatro anos e se encerraria em outubro deste ano.